Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar agora sobre as propostas que estão sendo cogitadas para a questão da censura na internet, ou seja, do controle social da mídia, ou não sei o que lá, regular as big techs garantindo liberdade de expressão. A censura, né? A gente sabe que é a censura que eles querem, né? Mas vamos dar uma olhada pra vocês perceberem o grau de problema que esse pessoal tem. Olha só, essa notícia foi sugerida por Flávio Dino da Silva Sauro, Arquiteto do Ancapistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aqui a Folha de São Paulo nos traz um conjunto de especialistas que falam sobre oito itens para você regulamentar a internet, regulamentar as big techs garantindo liberdade de expressão. Olha que maravilha! Você vai ter garantia de liberdade de expressão e regular as big techs. Que maravilha! Vamos ver qual é esse segredo do sucesso maravilhoso que elas têm aqui, né? Oito pontos só? Poxa, parece tão simples. Então vamos ver aqui. Elas falam um monte de coisa sobre a importância de acabar com o discurso de ódio e as fake news e não sei o que lá. É aquilo que eu já falei para vocês. É a esquerda ressentida, a esquerda que tinha o controle da narrativa antes com a informação centralizada. Não tem mais. Então está ressentindo com a informação descentralizada. E aí, como é que elas pretendem aqui? Elas colocaram aqui, olha só. Parece até bacana, inclusive porque garante aqui contra a censura de conteúdos legítimos, né? Qual que é o problema disso daqui? O problema disso daqui é que elas estão propondo, em última análise, impede o funcionamento de redes sociais. O funcionamento de redes sociais é parte do princípio, é basilar nele o fato de que quem fala alguma besteira é responsável pela besteira que falou, não a plataforma. Se você for responsabilizar a plataforma como eles querem aqui, né? A responsabilização do conteúdo para a plataforma, você inviabiliza. Por quê? É aquilo que eu falei para vocês, o YouTube sobe não sei quantas mil horas de vídeo por minuto. Então a cada minuto sobe não sei quantas mil horas de vídeo. Ok, o YouTube tem um mecanismo para revisar isso daí, as coisas mais graves ele identifica e proíbe, coisa e tal, mas de vez em quando passa alguma coisa, né? Você já deve ter encontrado conteúdo no YouTube que vazou aí, que passou pelo filtro e não foi detectado. E acontece, infelizmente a verdade é essa. A inteligência artificial, ela não é um mecanismo isento de erros. E aí o que acontece? Você acaba matando a própria essência da rede social, que é a ideia de que as pessoas conversam entre si, trocam ideias entre si, e fazem transmissões de vídeos e coisa e tal, de forma direta, né? Então assim, é isso que são as redes sociais. Você produz conteúdo e você consome conteúdo também ao mesmo tempo. Quando você faz um post no Twitter, um monte de gente vai ler aquele seu post, e você vai ler post de outras pessoas. Então, no final das contas, isso é a informação descentralizada e distribuída. Se as plataformas forem ser responsabilizadas pelo que cada pessoa escreve, vai ficar inviável você fazer qualquer coisa. Eles vão ter que botar o rigor dessas plataformas de revisão muito alto, de forma que pouca coisa vai conseguir passar no final do dia, né? Seria um inferno isso daqui. E lembra, ou seja, qual que é o problema disso daqui? O pessoal tá achando que no YouTube tem alguém que fica vendo os vídeos ali e apontando o problema. Não tem como fazer isso. É simplesmente vídeo demais pro YouTube fazer esse tipo de coisa, né? Então, ainda que tem garantias firmes contra a censura de conteúdos, como é que eles vão garantir isso? Eu já briguei muito com o YouTube, porque o YouTube tirou conteúdo meu, que eu achava que era perfeitamente legítimo, que não tinha nada demais. Mas, no entanto, eu entendo o ponto do YouTube, né? Eles têm que confiar em ferramentas automatizadas, porque, no final das contas, é impossível você avaliar todas as milhares e milhares de horas de vídeo por dia que você passa, né? E, bem, olha só o que mais que ela quer aqui. Diante da opacidade dos modelos de negócio, é preciso estabelecer obrigações de transparência significativa que permitam avaliação das práticas, como remuneração de conteúdo e coisa e tal. Eles querem saber como que a plataforma é gerida. Eles querem saber tudo sobre a plataforma, o que é outro ponto complicado. O que isso aqui tem a ver, no final das contas, com censura e com discurso de ódio e coisa e tal, né? Não é. O que eles querem saber aqui? Eles querem saber como a plataforma funciona, porque o passo seguinte deles vai ser justamente exigir que os conteúdos deles sejam mais impulsionados, sejam mais facilitados, e os conteúdos que eles não gostam sejam reprimidos. Então, o que eles querem, de novo, é controle. Eles querem ter o controle que eles tinham antes. Quando eles tinham a mídia tradicional, que todo mundo falava só besteira esquerdista, eles tinham esse controle completo. Agora, eles querem recuperar esse tipo de controle, né? Várias das obrigações atualmente pensadas para a plataforma digital dependem de fiscalização adequada. E poder de polícia, autoridade independente, é preciso enfrentar o problema do Ministério da Verdade. É, tem que ter um órgão regulador no Brasil. Tem que ter um Ministério da Verdade. Vai ter que ter um órgão para dizer o que pode e o que não pode dizer nas redes sociais, né? Esse pessoal, você sabe como é que é. Eles leram 1984 e acharam que era um manual de instruções. O que eles estão querendo é que não tem que ter o Ministério da Verdade lá para dizer o que pode e o que não pode. Aqui, ó. São necessários arranjos que envolvam outros agentes na aplicação da lei e sua governança. Por exemplo, auditorias externas e internas para identificar o cumprimento dos deveres de cuidado. O que eles querem chegar aqui? Eles querem o tal dos sovietes, né? Eles querem os conselhos que as ONGs possam meter o bedelho lá dentro, né? Você lembra até pouco tempo atrás que o Twitter aqui no Brasil tinha todo um esquema do pessoal dar o selo de verificado, tinha amiga da jornalista que conseguia para o outro lá dentro e coisa e tal. Se você não fosse do clubinho da esquerda, você não conseguiu verificado. Se você fosse do clubinho da esquerda, até se você fizesse ameaça de morte, eles conseguiam reviver sua conta lá, né? É isso que eles querem. Eles querem que ONGs, esse pessoal todo da esquerda, tenha esse poder dentro das plataformas, né? As plataformas devem avaliar periodicamente os potenciais impactos nos direitos humanos dos seus serviços, de modo a ajustar as suas políticas e práticas para mitigar os riscos encontrados. Ou seja, tudo o que eles querem é que você não fale. Se ninguém falar nada, é a única maneira de você cumprir essas normas todas aqui. Ninguém fala nada. Pronto, né? Resolveu o problema deles. É o que eles querem em última análise. É isso que eles estão buscando. Não ter nada falado em rede social. A rede social machuca esse pessoal. E há sim, lógico, devem existir obrigações específicas para priorizar a segurança de mulheres, negros, indígenas, LGBTQIA e coisa e tal e outros grupos que sofrem violências acentuadas. Então, por exemplo, esse pessoal tem que ter prioridade, coisa e tal, vai ter que ser mais importante. Já entendeu onde é que eles querem chegar, né? Exatamente. Esse pessoal... Veja, a esquerda usa esse pessoal para infiltrar nos lugares. Por quê? Porque esse pessoal é vítima e eles dizem que não. Nós somos as vítimas. Então, a nossa associação LGBTQIA vai ter que ter prioridade. A nossa associação indígena... Mas quando tem um LGBTQIA que não é de esquerda, aí não. Esse cara é vendido, não pode. Não faz parte do grupo. Não está protegido pelo grupo. Você já viu isso acontecer com inúmeros deputados de direita e coisa e tal. O pessoal aceita gay só se for gay de esquerda. Se não for gay de esquerda, não é gay de verdade. É a visão desse pessoal. Então, eles querem isso aqui de novo, usar esse truquezinho dessas associações para controlar a rede social. O que eles estão querendo aqui praticamente é estatizar a rede social, se você reparou, né? E a circulação de conteúdo ilegal não deve agravar a situação de conflito e risco. Então, são necessários instrumentos como protocolos de crise que permitam que empresas e governos cooperem na mitigação dos impactos desse conteúdo nesse contexto. Ou seja, se tiver uma situação, o governo vai controlar a rede social. O que eles querem é isso. Eles estão querendo fazer aqui uma estatal da rede social, né? E é preciso avançar na aplicação da LGPD, que é uma lei que, na verdade, eu nunca vi ninguém preocupado com isso. A verdade é essa. Eu sempre falo esse ponto. Privacidade é um negócio importante. É importante pra caramba. Mas a questão toda é essa, né? As pessoas não estão preocupadas com isso no final das contas. Então, o que eles querem aqui é quais informações sobre os usuários que podem ser usados pra direcionar conteúdo e pra direcionar propaganda, esse tipo de coisa. Querem saber o algoritmo todo, lá controlar o algoritmo das coisas. E ainda colocam que o projeto 2630, que é o projeto das fake news, que já é um projeto horroroso. Não que não é suficiente. Tem que ter mais coisa. Tem que avançar na moderação. Mas não traz medidas pra tratar com conteúdo nocivo. Não prevê uma autoridade independente e supervisora. Tem que ter o Ministério da Verdade. Se não tiver o Ministério da Verdade pra dizer o que pode e o que não pode dizer, então não funciona. Repara onde é que esse pessoal quer chegar. Eles querem isso. Porque isso é o que eles tinham antes, na verdade. Quando eles tinham... Quando era a informação distribuída de forma centralizada, apenas nas grandes redes de televisão, eles faziam exatamente isso. Não faziam censura explícita, mas é aquele negócio. O canal de televisão que não agradasse o governo não recebia verba, não conseguia renovar a concessão, não tinha ajuda do governo. Então, rapidamente, os canais começaram a ir nesse sentido. O que eles querem fazer agora é esse mesmo processo com as plataformas de rede. O problema disso é o seguinte. Os canais de televisão é um pouco por limitação física. Você não tem como fazer, ficar criando frequências aleatórias. Na internet, você pode ter inúmeras redes sociais. Pode ter infinitas redes sociais, no final das contas. Vai acontecer com a rede social o que aconteceu com o Facebook. O Facebook botaram tanta amarra no Facebook contra o que eles chamam de desinformação, o que eles chamam de discurso de ódio, que ninguém mais vai no Facebook hoje em dia. O Twitter está muito melhor para isso nesse momento. Daqui a pouco, se colocar essas coisas todas no Twitter, sabe o que vai acontecer? O pessoal vai abandonar o Twitter e vai para outra plataforma. Não tem erro, não tem como controlar a internet. É o que eu falo para vocês. Eles estão aqui nessa paranoia toda de criar medida cada vez mais. Não porque isso aqui é para não acabar com a liberdade de expressão. Aonde que tem uma medida no meio daquilo ali. Tem uma vírgula lá que diz que não pode remover conteúdo legítimo e coisa tão. É a única preocupação com liberdade de expressão que tem aquela ali. E mesmo ali, é quase como um pensamento depois. Esse pessoal está parado no tempo. Está achando que vai controlar a internet. A internet não vai. A internet tem essa característica anárquica inata. Eu separei um monte de coisa aqui para falar para vocês, de críticas a esses temas de lei e outras propostas para a diferença entre opinião e discurso de ódio e coisa e tal. Segundo a Manuela D'Ávila, a diferença é que discurso de ódio é quando são crimes? Racismo, misoginia, LGBTfobia, coisa e tal. Então, não precisa de lei para isso. Porque essas coisas já são crimes. Você já pode condenar com as leis atuais. Se é esse o problema do discurso de ódio, então acabou. Não precisa nem fazer nada. Não precisa ter lei nenhuma. Isso aqui já é crime. É só aplicar a lei que existe hoje. E o problema é, como eu falei, os especialistas temem censura. É exatamente o que a gente fala. Eu não temo tanto assim. Que vai haver um recrudescimento? Vai. Que vai ser ruim para muita gente. Até para mim pode ser ruim. É verdade. Mas, no final das contas, meu amigo, a internet é anárquica. Ela vai acabar saindo do outro lado. E o STF já está fazendo até projeto para combater a desinformação das escolas. Esse pessoal está tão perdido, meu amigo. Eles não fazem ideia de como resolver esse problema. Por um motivo muito simples. Não tem solução. Eles deviam estar pensando mesmo em governos coexistindo e acabar com esse sistema todo que tem aí, coercitivo, de que essa elite aristocrática política brasileira manda em todo mundo. e permitir as pessoas escolherem para que governo que elas querem pagar imposto e que leis que elas querem obedecer. É esse que é o caminho. Não tem outro caminho. A informação descentralizada e distribuída vai garantir que a gente vai quebrar, bater cabeça, vai ser dolorido até a gente chegar nesse ponto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e até o próximo vídeo. Obrigado.